É o WG Splash Funk, tá bom? Ê, Ê, DJ KB Hoje o dia tá ensolarado Já apertei aquele baseado Quarta-feira já tá tudo tranquilo De rorneteira tirando de giro Plano bolado, bem planejado Para o time não sair no desfalque Elenco é só monstro, somente pensante Estelho na tara, assaltante de banco Bico fica louco, não entende o que fala Quando vê nó já trajado nas marcas Nike no pé, bermuda da Ciclone Apolo tem que ser lala Listada, cabelo na régua só pra ficar chave Só de peão no centro da cidade Novinha brecou querendo amizade Joguei no cardápio, levei pro abate Encostou na quebrada pra tirar uma chifra Quando viu charada de captiva Ela já olhou, abriu o sorriso E falou tem que ser tudo sigilo Bandida treinada, mora nos prédis Sorriu de novo e piscou pra mim Grudei o radinho, peguei o contrato Mais tarde é peão no camaro brindado Chegando no baile eu me apaixonei Dessa vez acho que eu me dei bem Bandida princesa, cabelo escuro Essa daí é a bola da vez Mas muita calma, vamos sem pressa Que eu gostei dela, ela me interessa Será que ela gosta do chave mandrake, moleque no estilo favela Vou chegar perto pra trocar um papo e já taquei fogo no meu vazio Ela já olhou o moleque trajado E na sequência já pediu uns trago E aí gata como é que cê vai? Ela respondeu, oi tudo na paz Qual é seu vulgo que quebra cê mora? Primeiramente um bom baile pra nós O meu vulgo é charada Muito prazer, oi linda risada E o resumo da minha conversa com ela Terminou lá em casa E o resumo da minha conversa com ela Terminou lá em casa E o resumo da minha conversa com ela Terminou lá em casa Hoje o dia tá entolarado, já apertei aquele bodeado É o WG Splash Funk, tá bom?